E aí Pessoal tô perdido aqui, eu acho que agora eu tenho que tô aqui na Bahia Agora tem que entrar esquerdo e pegar Maracás Que eu quero ir lá pro lado de Montes Claros, né? Acho que tô bem longe Mas é isso aí Aqui é uns desertos, aqui na Bahia Mas vamos seguindo em frente Mais uma cutinha Não sei se tá gravando assim, se tá gravando mais dançada Não sei se eu liguei o farol Agora eu liguei Bom, deu pro carro tirar um pouquinho o soco da minha cara Porque não é ele Cadê o outro? Ah, esqueci de botar o GPS aí Tem 30 ainda É Dependição do que é lá Prefeitura de mão Acho que é por um lado que a gente tem que ir Nossa, né? Mas no mapa lá era brumado Eita poxa E se via aquela camada de lama? Brumado Então, brumadinho Aí nós fizemos o redondo aqui, não foi? Aí o carro ali Nós fizemos o redondo aqui tudo Ainda fui pra onde? Não é que esteja gravando aí Cuidado de grande aqui, hein? Tem de tudo Achei meu cartão, achei acesso superior Achei meu cartão Carinha da vovó Ela pegou assim pra você Vou parar agora Olha o universal Vou parar pra ver o GPS onde é que vai Universal Dá pro Henrique procurar pra mim aí no off-line? Off-line? Jogar o troféu, toma Henrique Gato aí, dá pro ele coisar? Tom Henrique, coisa aí Já tô desconfiado que foi aqui que o mano foi Ah, por esse lado? Vai trazer o que aqui? É, botar a Caetité Não, Caetité aqui na Bahia Não, Caetité A Elérico, tem de verificar para que eles topzou Ele, viu o teclam, não? Tem de verificar uma partição Até lá Ele, quer queira? Não sei, não sei, vai. Tem Cá de Té Bahia não. Tô vendo ali brumado. Não, Cá de Té. Não, Cá de Té Bahia. Cá de Té Bahia. Vê no outro, vê no Grugmap. Nada rápido que a gente tá saindo fora da cidade. Vai ter que voltar daqui. Eu não sei que a rodovia que é essa. Vê no seu GPS aí. Põe no Google aí, procura. Vê no seu GPS aí. Põe no Google aí, procura. Aqui tem, tem 4G aqui. Não, tem um H4. É KST. KST. KST? KST. KST? Sim. Ah, então eu tava desistando errado. Tão pros caminhões carunca, né? Estamos certos? Estamos certos? Ah, é porque o outro... Estamos certos, Henrique? O outro lá, ele... Ele não é inteligente, ele não procura. O Google Map, ele já... Certinho. Depois de lá aí é que vem montes caras. Põe aí. Agora, procura no offline, tá? Procura no offline. Não, procura no offline. Não, procura no offline. Sai do Google e entra no GPS offline, aqui no outro lá. Tá? Vai fazer fim, engaixar pra mim e apanhar o cabinho. E vamos que vamos. Saindo de... Para casa, agora nós vai sentido a... state de poderia entrar da um braçoVIUMA. Tchau, trai aonibe! Tchau, pessoal. Meitor do Google, Tchau.